Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR. Sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e hoje temos aquele vídeo especial do quadro Coleções de Miniatura. Parecendo doido, né? Só para vocês darem uma risadinha aí, vai que vocês estão meio triste, né? Aí dá uma risadinha, já fica mais feliz, então bora lá ver este vídeo com o Eric lá da cidade de Amparo. Rapaziada, esse mês de setembro está recheado de coisas boas, então nós vamos ter loja de miniaturas, encontro de carros, encontro lá em Águas de Lindóia, Ericão, estou esperando você lá, Eric, estou esperando você lá, hein? dia 15 do nove aí em Águas de Lindóia, é, vai ser muito bacana lá. Encontro da GM, né? Chevy Troop, muito legal. E, então, o que eu vou fazer? Vou dar uma adiantada nos vídeos aí, né? Graças a Deus temos bastantes vídeos legais aí para mostrar para vocês, logo logo vamos ter vídeo também do Carlos Maurício, graças a Deus está tudo bem, a esposa dele andou passando pelos apertos, mas, graças a Deus, Deus está restituindo a saúde, né? Tudo nós sabemos que tem um propósito de Deus, então agradecemos a Deus por estar aí firme e forte, Deus abençoe a família do Carlos Maurício, logo mais vamos ter vídeo dele também, então a gente precisa dar uma adiantada aí no quadro, né, galera? Porque vai ter muitos vídeos diferenciados, e aí eu vou soltar só uma vez por semana do quadro coleções, então vou dar uma bela adiantada aí, soltando os vídeos para vocês, para vocês curtiram essas belas miniaturas. Abraço, galera, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com o vídeo! Fui! Olá, amigos do canal Minis.car Aqui quem fala é Eric da cidade de Amparo, que fica no estado de São Paulo. Hoje vou fazer um vídeo diferente, apresentando minha coleção dos conversíveis. E creio que serão em três capítulos. Hoje apresentando a minha coleção na escala 1 por 43, depois na escala 1 por sódio fuscas e a outra na escala 1 por 32 e 36. Vamos lá eles, então. Eu tenho diversos... Importados, né? BMW, BMW, Porsche, Triunf. Esse branquinho aqui é uma BMW, uma Alfa Romeo, tá sem os faróis. Jaguar. Aqui eu tenho três Jaguares, dois verdes e um vinho. Mais alguns Alfa Romeo, a Julieta, né? Que fez muito sucesso. Aí eu guia os brasileiros, o Bubi, o Chavante, o Interlagos, conversível. E um Cadete. Todos eles são na escala 1 por 43. No próximo vídeo, eu talvez faça um exemplar colocando em escalas diferentes e miniaturas iguais. Igual a essa Porsche, que eu tenho numa escala 1 por 36. Também este Jaguar, que eu tenho numa escala maior. Todas elas foram adquiridas ao longo desses mais de 10 anos que eu faço a coleção. Eu farei uma somente com os Fuscas, que eu tenho vários Fuscas conversíveis. E depois farei outros com carros diversificados. Aí eu tenho Porsche, tenho Cadillac, entre outros. Quero aproveitar e convidar a todos para participarem do quadro coleções. É muito bacana esse intercâmbio e o espaço que o Leandro dá a nós, colecionadores. Mandar um abraço para o João Pedro, para o Cássio, para o Carlos Maurício. Que tem apresentado lindas peças de seu acervo. Valorizando ainda mais o canal. E é o mesmo Leandro, que tem feito os seus vídeos relâmpagos, né? Outro dia fez de caminhonete. Então, a gente tem que aproveitar esse espaço e agradecer ao Leandro. Portanto, fica aí mais uma vez o convite para vocês participarem do quadro coleções do canal Minis.ca. Dando sequência agora a minhas miniaturas conversíveis. Como eu falei em outro vídeo. Agora, o nosso capítulo 2. Onde apresento minhas conversíveis da Volks, o Fusca. Carrinho amado pelo planeta inteiro. Eu tenho aqui exemplares na escala 1x43. Que estão nas bases plásticas. Os dois verdinhos na escala 1x36. E os dois, o preto e o vermelho, que é um Beagle. Na escala 1x36. Vamos apresentá-las mais de perto. Esse é um vermelhinho, é 71. Esse laranjinha 73. Esse mais vermelhinho é do 1974. O Beagle já é da década desse século, 2020, dois mil e pouquinho. Esse preto da década de 70. E esse daqui também na década de 60. As miniaturas na escala 1x32 e 1x36, elas abrem as portas. Já os da escala 1x43, não abrem. Essa azulzinha, se eu não me engano, é da década de 50. 1950 e poucos. Essas são as minhas miniaturas Fusca conversíveis. Fazendo assim mais uma parte da minha coleção de conversíveis. Um abraço a todos. Até mais.